Pode pegar café, pega o assaleiro de água. Daí eu falei, mas você já viu o bulho com o cabo em cima? Nós aqui, sendo Caipira, sendo o sítio. Tenho meus 84 anos, nunca saí daqui. 11 filhos, 11 netos, 9 bisnetos e as 9. A gente não pode ficar parado. Ficar muito parado, o cérebro vai secando. Mosquito não senta. Mosquito. Já viu mosquito sentado? Eu faço açúcar, eu faço farinha. E tenho meus porcos, tenho minhas galinhas, tenho minha vaquinha. A gente tem que ser alérgico o tempo inteiro. A gente não pode ser triste. Se eu não posso fazer uma coisa, eu procuro de outro jeito, puxo um galinho daqui, puxo um galinho dali, e tudo dá certo. Maria José de Oliveira Silva. Porque se eu nascer, eles criaram no mato. Nós somos do mato. Nós todos somos terra. Nós todos estamos aqui de passagem. A gente tem que agradecer a Deus por a natureza que nós temos. Para mim não me importa nada. Estou pronto. A hora que Deus chamar, estou feliz. E deixar os outros felizes também. Eu ulus. E... Eu a dicen.